para alguns aí no modo de ver um monte de ferro né mas essa é uma prévia do próximo projeto no meu modo de ver para mim vai sair daí uma fresadora então vou estar utilizando o material que eu tenho aí para fazer a fresadora então só para vocês terem uma idéia do que eu pretendo né fazer para fresadora então no meu ponto de vista o material que eu tenho aí já tem uma parte da do próximo projeto que é a fresadora beleza então é isso aí assim que acabar o torno caseiro vou estar começando o projeto da fresadora e aí e aí e aí e aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.